isso aqui é uma experiência que eu vou fazer que é a cerveja de kombucha kombucha é esse negócio aqui é uma levedura asiática que serve um probiótico serve pra fermentar o pessoal costuma usar para fermentar chá então eu vou só que chá doce chá com açúcar eu vou fazer ela fermentar o mosto de cerveja que também é doce isso aqui é malte de cerveja que depois daqui já está com o lúpulo com tudo daqui vai para o fermentador você bota a levedura para fermentar vira cerveja então veja botar levedura de cerveja aqui eu vou botar com bucha pra ver o gosto que fica esse negócio vamos ver pra eu fazer a cerveja de kombucha eu tenho que ter mosto de cerveja esse aqui é o gosto da última cerveja que eu fiz que eu guardei um pouco na geladeira não botei no fermentador e agora eu vou ferver ele ele não tem nenhuma semana que foi feito então eu vou ferver ele e vou esperar esfriar para poder fermentar com a kombucha a cada fermentação a kombucha costuma crescer ficar do tamanho do recipiente você coloca se você deixar ela fermentando num prato fundo ela vai ficar largona se botar ela num copo vai ficar na boca do dentro do vidro e vai nascendo embaixo um filhote aqui ó parte baixa tá nascendo um filhote daqui a pouco tem duas grandes e aí você ela se separa quando separam você pode pegar uma e botar uma para cada vidro então a gente bota ela eu vou botar primeiro o líquido uma galera assim e ae vou colocar aqui ó a ponta aí ó tá sendo injatável o lixo Esse é o nosso que tampe assim com tampa porque ela fermenta aumenta a pressão então é bom que bote um pano para poder respirar e aí a gente deixa uma semana mais ou menos quanto mais tempo deixar mais ela fica acre e menos açúcar se você deixar dois dias fica mais doce como isso daqui é mocho de cerveja não é agradável se fosse um suco, um chá você pode até deixar uns dois dias para ficar docinho mas isso aqui não é bom doce então vou deixar uma semana para ver o gosto que fica depois que o mosto é fermentado a combusta geralmente costuma crescer porque ela se alimenta de açúcar e aqui tinha bastante açúcar e fermenta tudo ou seja ela come todo açúcar te entrega um líquido sem açúcar geralmente não alcoólico a combusta não costuma gerar álcool e gostoso bem bem ácido quanto mais tempo você deixa mais tempo mais ácido fica essa aqui ficou uma semana aqui aí agora para engarrafar para eu fazer o teste a gente precisa fazer o seguinte a gente vai fazer o processo que é costumeiro fazer com as cervejas artesanais fazer um prime normalmente se coloca 6 gramas de açúcar numa garrafa dessa ou seja 6 gramas por cada litro de cerveja para fermentar dentro da garrafa e formar gás mas eu vou colocar 10 gramas porque eu acho que a combusta não vai fermentar tão facilmente quanto o fermento de de cerveja esse açúcar é bom que fosse já fervido ou seja dissolvido em água e fervido mas eu vou botar ele inteiro mesmo e vamos colocar o líquido já na garrafa faz isso como ó acho que não vai dar uma garrafa inteira provavelmente botei muito açúcar vamos lá aí a gente fecha a garrafa bota uma tampinha nova e fecha a garrafa pronto agora anotei a data aqui 29 do 7 e a gente deixa ela fora da geladeira que tem de combusta ainda aqui dentro porque isso aqui é cheio de de levedura cheio de lactobacilo é uma bebida que é que nem a culte esse negócio então essa daqui é a cerveja que faz bem para a saúde essa aqui não tem jeito das pessoas dizerem ah está bebendo muito porque isso aqui é combusta então a gente deixa uma semana porque as leveduras vão comer esse açúcar que eu coloquei aqui dentro e vão formar mais gás tem só que tomar cuidado para essa pressão não subir muito e a garrafa não estourar mas eu acredito que não estore não então vamos esperar uma semana bem eu deixei a kombucha fermentando durante uma semana fora da geladeira e botei para gelar e vamos ver se esse negócio de cerveja com kombucha é bom vamos ver primeiro se ele carbonata ó bastante gás que fez nossa dá muito muita espuma bom acho que as 10 gramas de açúcar que eu botei para essa garrafa foi muito porque carbonatou muito mas dá para perceber o seguinte ó é a cerveja fica com uma espuma extremamente densa e a gente fica cheio de gás também é não limpa a cerveja não limpa ela não ela não como diria não fica translúcida agora vamos beber tem um gosto muito característico da kombucha perde o gosto de cerveja praticamente apesar de ser mosto de cerveja de ser malte ela não você não distingue que isso aqui é cerveja é porque a kombucha é um fermento que ela deixa muito característica a bebida ela fica bem ácida bem é pegando bem nos cantos da língua então quem beber isso daqui vai dizer que é um suco não é um chá parece um suco um proceco um negócio assim um espumante é muito muito interessante é uma outra forma de você usar o malte além do que não tem álcool e faz bem para a saúde isso daqui faz muito bem para o intestino principalmente então é uma outra forma de você usar um pouco de de moço de cerveja fermentando com kombucha e procriar kombucha eu inclusive tenho outro vídeo também fazendo cerveja com coca cola se você quiser assistir vale a pena porque é muito interessante então é isso daí fica aí a dica cerveja com kombucha é um uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer preferi decidir fazer para testar se você gosta dessas doideiras se inscreve aí no canal que eu estou sempre fazendo esses troços um abraço aí para todo mundo fiquem com Deus até o próximo vídeo